Para já não passa de um projeto em papel, mas o lar da terceira idade do Canidelo é um sonho antigo e muito desejado da Associação de Solidariedade dos Idosos de Canidelo. Uma infraestrutura que iria dar resposta a 136 idosos e iria criar 35 postos de trabalho. Embora a associação tenha um centro de convívio que acolhe alguns idosos, a verdade é que não consegue suprir as necessidades de muitos idosos da freguesia. Não damos resposta. Não podemos dar resposta porque não temos a casa-mãe. Quando se tem uma estrutura base de onde pode partir um sem número de atividades, conseguimos dar resposta. Quando essa base não existe, é muito complicado porque as leis são para ser cumpridas, as normas da Associação Social têm que ser obrigatoriamente cumpridas, mas não havendo casa-mãe, não conseguimos dar emprego, não conseguimos desmultiplicar as ofertas porque a procura é grande e não temos nenhuma possibilidade de responder dentro daquilo que nos é preciso neste momento. Atualmente, a Associação, para além do centro de convívio, disponibiliza ainda apoio domiciliário, refeições ao domicílio, assistência social, banco de voluntariado e apoio geral à comunidade. No entanto, o lar da terceira idade iria abranger mais valências, nomeadamente um complexo geriátrico. É o apoio domiciliário muito mais personalizado. É um apoio de acompanhamento a consultas, de acompanhamento a médicos no sentido mais lato, a um passeio, a uma saída, em que os familiares têm que optar. Ou deixam de trabalhar para acompanhar os seus idosos, às consultas médicas, ou então não há. É isso? É o centro de noite? Porque um lar tem obrigatoriamente a possibilidade de albergar 4, 5 ou 6 pessoas que não conseguem estar sozinhas durante a noite e que temporariamente perderam um ente querido e que não conseguem estar no seu espaço. Então, em termos de ambulatório, poderíamos dar resposta a essas pessoas. É um centro de dia em que a pessoa vai buscar a casa de manhã, o seu utente passa o dia connosco, tem atividades, sai, pode fazer passeios de grupo, pode interagir com jovens. Porque a intergeracionalidade há 5 anos foi uma palavra muito bonita na boca de políticos e técnicos da segurança social, mas não passou disso. Apesar do projeto ter alguns anos e nunca ter saído do papel, a verdade é que a associação seguiu todos os trâmites legais para conseguir o financiamento necessário à construção da infraestrutura. Tentativas que até hoje se revelaram infrotríferas. E a associação garante que, para o que o projeto avance, é necessário que haja vontade. Penso também que é uma questão política. Quem estiver a ouvir que gosto, que não gosto, não faz mal. Não sou política, sou politizada. E acho que as coisas têm que ser ditas como devem ser. Temos o apoio da junta de freguesia, temos o apoio da vereadora da ação social da Câmara. Até acredito que tenha, com certeza, esta associação tem apoio da segurança social. Neste momento, não havendo financiamento, tem que haver vontade política para que se inicie a construção de lares. Sem essa vontade política, provavelmente, nunca se vai conseguir construir esta infraestrutura, nem construir uma escola geriátrica, que é o outro projeto dentro do projeto. Agora só o futuro dirá se o sonho se vai ou não tornar uma realidade. Um futuro. E quando eu digo um futuro, digo um futuro concreto. Digo que a pessoa que entre no lar se sinta em casa, que não seja mais uma estrutura despersonalizada, que se dê a possibilidade de os jovens em formação interagirem individualmente com cada um dos idosos que aqui está, que estarão no centro, que têm histórias de vida absolutamente fantásticas para contar, que merecem o respeito. Eu acho que é sobre tudo isto. Todos nós envelheceremos. Em busca de um objetivo que já dura há 10 anos. Uma vontade em função do bem-estar dos idosos. Olá, ok? Também. Olá, olá? Olá, olá, olá.